Sei que podes me ouvir Faz o cego enxergar Faz o surdo ouvir Faz o mudo falar Fala-me Minha vida mudou Meu passado apagou És um Deus de amor Eu creio em ti 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 Os que conhecem o teu nome confiam em ti Hoje o Senhor jamais se abandonou nos que buscam a ti É meu refúgio, minha fortaleza Socorro bem presente na alegria ou na tristeza Creio em ti Senhor, creio no seu poder Creio no seu amor que me transformou Que me salvou A tua unção sobre mim me purificou Quero estar contigo sempre onde for E andar contigo seja onde for E falar contigo seja onde for Seja onde for Tua liberdade sempre está comigo E é por isso que eu creio em ti 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 Se o mar não se abrir Se o sol não nascer Se as luzes se apagarem Creio em ti 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 Nada vai me separar Creio em ti 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 www.gostaundenseoficial ou no instagram www.gostaundenseoficial